Sobre a aula sobre lipedema do MAP, eu falo sempre que o Diogo tem um dom de dar aula, um dom de ensinar. A aula sempre é fluida, corre fácil, o entendimento fica muito mais fácil. E o assunto é extremamente importante, um problema que eu não dava tanta atenção e eu comecei a dar mais atenção depois de ouvir o Diogo falar. E a aula para mim foi um divisor de armas, um divisor de prática clínica e sem dúvida para mim fez muita diferença. Olá, meu nome é Felipe Romão, sou médico e aluno da mentoria avançada do Dr. Diogo Vianna. Venho aqui falar para vocês sobre a importância de ter um mentor atualizado, que pratica verdadeira medicina baseada em evidências e o quanto isso foi um divisor de águas na minha formação médica. Aprender sobre lipedema, entender a fisiopatologia da doença, saber como tratar e, principalmente, acolher essa mulher que sofre tanto dessa doença, tão subdiagnosticada, é fundamental. As aulas do MAP e da mentoria sobre esse tema foram fantásticas. Inclusive, antes de assistir às aulas, eu não sabia diagnosticar essa doença, que tem SID e merece ser levada em consideração ao se avaliar a mulher. Saber reconhecer os padrões, tipos, saber abordar, entender a dor dessa mulher e acolhê-la é primordial. Portanto, hoje, com esse conhecimento adquirido nas aulas, nas discussões de casos clínicos semanais, eu tenho a total confiança para diagnosticar e tratar o lipedema. Gostaria de deixar registrado aqui a minha gratidão a todos da mentoria e, principalmente, ao Dr. Diogo, por mudar a minha vida e me fazer enxergar que a boa medicina deve estar sempre à frente do bom médico. Eu sou Michele Medeiros, eu sou médica ginecologista e mastologista, trabalho com saúde feminina há mais de 14 anos, e se tem uma aula que eu assisti nos últimos meses que me fez diferença na minha prática médica, foi a aula de lipedema do Dr. Diogo Viana. Realmente, a gente não tem um preparo adequado para diagnosticar esses pacientes, nem para manejar clinicamente esses pacientes. E a aula que ele passa, os conhecimentos que ele passa, realmente fizeram muita diferença na minha prática, no meu dia a dia, para eu poder manejar as minhas pacientes de forma muito mais assertiva. Eu recomendo que todos os colegas médicos, principalmente aqueles que lidam diretamente com a saúde feminina, que façam esse curso, porque realmente acrescenta muito e, para mim, fez muita diferença. Eu sou ginecologista e fui no MAP Saúde da Mulher, e, sem dúvida alguma, para mim, a aula mais surpreendente e transformadora foi a aula de lipedema. Eu lembro da primeira foto. A primeira coisa que eu pensei foi o quanto aquilo se encaixava em várias pacientes minhas. Confesso que eu lembro vagamente de lipedema lá na faculdade, mas sempre associada à obesidade e nunca associada como doença. Era associado à obesidade, assim como celulite, estria, e eu realmente não via lipedema como doença. Então, ter a aula diagnóstico-fisiopatologia incrível da doença e, principalmente, como conduzir minhas pacientes foi um marco, para mim, em relação à conduta de consultório mesmo, o quanto aprimorou o tratamento das minhas pacientes, já que eu lido com mulheres. E a gente sabe, né, eu aprendi na aula o quanto aquilo ali tem uma incidência alta nas mulheres que têm uma predominância estrogênica. O lipedema é um diagnóstico que eu não dava com certa frequência no meu consultório. Eu só consegui identificar a doença nos seus estágios mais avançados. E isso me frustrava, porque eu achava que indicar os mesmos tratamentos do emagrecimento seriam suficientes. E após a aula de lipedema no MAP Saúde da Mulher, eu tive o real entendimento sobre a doença, que é crônica, podendo ser incapacitante, muitas vezes confundida com obesidade e que tenham tratamento bem específico. E após o MAP, agora no meu consultório, eu consigo dar o diagnóstico com certa facilidade e tratar de forma mais assertiva as minhas pacientes. Conseguir identificar e avaliar essas pacientes que chegam para mim no meu consultório, sendo ginecologista, minha visão mudou completamente depois das aulas que eu tive do Diogo, tanto na medicina de alta performance, quanto na mentoria. O lipedema é uma doença que é pouco diagnosticada, mas que afeta muitas mulheres no mundo inteiro. Depois dessas aulas, eu me senti muito mais segura para conseguir identificar esses pacientes, acolher e ajudá-las no tratamento. Boa noite! Sejam bem-vindos à nossa live, tão esperada até por mim, que estava ansioso para falar para vocês. Como estão todos aí? Todo mundo me ouve bem? Todo mundo me vê bem? Tudo bem, pessoal? Dando uma olhada aqui no chat. Cezinha está aí, que bom, cara. Talitinha, boa noite, pessoal. Vamos dando um alô. Filipão falou bonito. Gostei, Filipão. Galera, é um prazer estar com vocês aí. A ideia hoje é a gente conversar bastante sobre essa doença, que vocês viram a incidência muito alta, subdiagnosticada de uma maneira incrível. E a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente vai conversar bastante agora, hoje, sobre isso. Eu quero saber quem daí é profissional da saúde, quem é paciente, porque hoje eu quero falar para você, profissional da saúde. Hoje o objetivo é falar para você, profissional da saúde, todos. Médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, educador físico, psicólogo, porque o tratamento dessa doença é um tratamento multidisciplinar. multidisciplinar. Hoje, e eu acho que sempre na medicina, o médico tem a mania de se endeusar, e a gente tem cada vez mais de se afastar disso, porque todos nós somos seres humanos. E na medicina, ninguém consegue fazer, na saúde em geral, ninguém consegue fazer um trabalho sozinho. No Lipedema é o exemplo clássico disso. Um mandorinha só não faz verão. É muito importante ter alguém organizando, e talvez esse seja o papel do médico, organizar esse tratamento, gerenciar essa equipe multidisciplinar, saber indicar, e todos os outros profissionais da saúde fazerem esse tratamento complementar em prol de uma paciente, que é uma paciente muito sofrida. Mas muito sofrida mesmo. Quem sabe e lida com mulheres com Lipedema sabe a angústia que é, e vocês vão ver o que é o primeiro slide da minha aula, que é exatamente sobre isso. Então, você, todo profissional da saúde, precisa saber reconhecer, precisa saber indicar, precisa saber conduzir, precisa estar dentro de uma equipe multidisciplinar para poder ajudar essa mulher que sofre tanto com isso. Eu quero saber daqui quem de vocês já tinha ouvido falar sobre Lipedema antes de eu começar a postar. Se vocês já tinham sido familiarizados, quem nunca tinha ouvido falar sobre Lipedema na vida e começou a ouvir nesses últimos meses, quando eu comecei sistematicamente a postar todo santo dia sobre Lipedema. Vocês repararam nisso? Eu estou há um mês, não deixei de falar sobre Lipedema nenhum dia. Todos os meus posts na internet foram sobre Lipedema. Muitos, eu acredito, que nunca tinham ouvido falar. E quando você se depara com isso, que nem a Ellen, a Ellen está falando que nunca. O André tinha falado que nunca tinha ouvido falar. É muito frequente isso. E quando você bate o olho, você vai se identificar em vários momentos na aula, você percebe que vocês passaram por vocês, várias pacientes com Lipedema, várias situações que a gente não soube tratar, não soube conduzir. Você, profissional da saúde que tem Lipedema, sofre talvez mais ainda. Porque você tenta se ajudar, mas você não sabe nem como. Eu trato muitas médicas com Lipedema, e isso é muito frequente. Ela busca terceirizar, porque ela fala o seguinte, eu já tentei de tudo, Diogo. Me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Educador física, a ideia, eu sou paciente educadora física, você talvez não saiba que existe uma classificação para você poder fazer qual tipo de atividade física ideal para cada paciente com Lipedema. Porque o Lipedema é uma doença com característica inflamatória, e a gente precisa se unir em relação a isso. Então, tirando todo o ego, e isso eu acho que aqui não tem espaço, quem é meu aluno sabe que uma das coisas que eu mais faço é zero ego e 100% de entrega, aqui não é uma disputa para saber quem vai lançar primeiro curso ou segundo curso, ou quem vai fazer o curso melhor ou o curso melhor zero. Aqui é única e exclusivamente, o meu objetivo é passar conteúdo, é ser honesto com vocês que estão aí, honesto com os meus alunos, que já estão aqui muitos, e honesto com vocês, que vão ser meus alunos agora, para poder a gente discutir sobre esse tema tão frequente, tão doloroso na vida da mulher, e que só quem trata sabe, sofre junto, e eu sofro todos os dias junto, com todas essas mulheres, sabem como é difícil e como é recompensante você poder dizer para ela a primeira frase da nossa aula que a gente vai começar agora. Fechado? Todo mundo animado? Então, vamos nessa? Vamos embora, galera. Vou abrir aqui o nosso slides. Qualquer coisa vocês vão perguntando aí, enquanto eu estou ajustando aqui, vocês vão me mandando, galera. Vai escrevendo aí que eu estou lendo. Aí, lipedema e linfedema, sinal de stemer positivo ou negativo. A gente vai falar sobre isso também, Cezinha. É muito importante saber diagnosticar, e às vezes os dois vêm juntos, tá? Não é infrequente. Às vezes a gente tem os dois juntos. Bom, vamos lá, galera. Compartilhando aqui para a gente poder começar. Começamos! E essa é a frase que eu digo para vocês. You mean it's not my fault. Quando você chega para a paciente com lipedema e diz para ela que aquilo não é culpa dela, você tira, literalmente, uma tonelada das costas dela. Quem lida com pacientes com lipedema, e eu lido todo santo dia com pacientes com lipedema, percebe que é nesse momento que você diz para ela, quando você ouve a história, e a minha rotina na minha clínica é sempre a mesma, né? Eu sempre digo para vocês a mesma coisa. O exame, ele é complementar. De que adianta eu dar o exame, dar bingo no exame, se eu não estou vendo o que a paciente tem? Eu deixo ela contar toda a história dela. E quando ela conta a história dela, eu digo para ela, mas calma, porque não é a sua culpa. Nesse momento, ela desaba. Ela chora na tua frente, porque ela percebe em você uma tentativa, uma possibilidade de se ajudar, e de que ela não é louca, de que tudo que ela está fazendo realmente não surtia efeito, porque ela não estava fazendo o que era certo. E esse é o grande sofrimento psicológico que toda mulher com lipedema tem. E eu trago para vocês, essa é uma carta ao editor de uma médica chamada Caterine Zio, que ela conta a história dela quando ela foi diagnosticada com lipedema, onde um colega cirurgião diz para ela que ele não pode fazer nada, que ela precisa perder 75 libras para ele poder considerar um reparo em relação ao que ela tinha feito com ela mesma. E isso é muito doloroso, é muito doído. E isso mostra cada vez mais que o médico e o profissional da saúde estão cada vez mais distantes do paciente. A gente precisa se aproximar muito do paciente e não da doença, e não da cura, mas da dor do paciente. E vocês vão ver o que a gente vai falar a partir de agora, né? Muito do que a gente vai trazer do lipedema, a gente sabe, e vocês já me ouviram falar isso várias vezes, o lipedema é uma doença que não tem cura. Mas a gente consegue controlar a doença. E o simples fato de você dar um diagnóstico e controlar a doença, acalenta. Mas acalenta de uma maneira que você traz qualidade de vida para essa paciente. Você faz com que ela entenda a vida de uma outra forma, você melhora a autoestima dessa paciente. Mas muitas vezes, muitas vezes mesmo, o tratamento é tão efetivo que você consegue melhorar muito. A ponto da paciente ficar satisfeita e nem pensar em fazer o tratamento definitivo, que muitas das vezes é a cirurgia, é o tratamento que repara, e o tratamento definitivo sempre é a cirurgia. Mas às vezes ela fica tão bem, ela fica tão feliz, ela chega no ponto que ela sempre quis, ou um objetivo simples. E às vezes o objetivo é tão simples, ou que é uma paciente, que o objetivo dela é ela poder tirar foto de saia com a filha na Disney. E ela tinha sofrido, porque a primeira vez que ela tinha ido, ela não tinha conseguido. Então, vocês conseguem entender a dor dessa paciente? Ela não tem, ela não quer andar de biquíni. Ela não quer mostrar, ela não quer estética. Ela quer tirar uma foto de saia com a filha na Disney, mas ela não pode, porque o lipedema faz ela ter vergonha da perna dela. E aí, quando você diz para essa paciente que não é sua culpa, você tira uma tonelada das costas dessa paciente, porque não é culpa da paciente. Você, a medicina em si, ela está muito sempre direcionada a apontar erros. E toda vez que você pega um paciente que você julga que é uma obesidade, e ele não segue, e você não tem o resultado, a primeira medida que você faz é sempre duvidar se ele seguiu a dieta mesmo, se ele tomou o remédio, né? E você desconfia. Você fala assim, não é possível, ela está fazendo alguma coisa errada. Ah, não é possível, ela está dizendo que está fazendo, mas não está fazendo. No lipedema não é assim. No lipedema você pode tratar da melhor forma possível, você pode dar o remédio que for, a dieta que for, se você não fizer o tratamento correto, ela não vai emagrecer e ela fez tudo o que você pediu. O problema foi a orientação inadequada. E a gente sempre tenta terceirizar esse problema e apontar para a paciente uma culpa que não é dela. Não é dela porque o lipedema é uma doença subdiagnosticada, difícil o diagnóstico, mas é uma doença que tem SID. O SID é F02.2. Tem tratamento cirúrgico reconhecido, o tratamento coadjuvante também, a fisioterapia, a nutrição, a psicoterapia. Pelo simples fato de ser SID, pode ser plenteado na justiça o direito de tratamento. Toda paciente que tem nepedema, ela tem direito de ser tratada e acolhida de forma multidisciplinar. Então perceba, a gente está falando de uma doença que tem SID, de uma doença que é subdiagnosticada e não é tratada de forma adequada por desconhecimento, por banalização. Hoje mesmo eu postei para vocês, nos stories, eu mostrei lá, várias pacientes minhas chegam dizendo que foram num cirurgião, foram num médico, ele fala que lipedema é uma doencinha da moda, que não existe um tratamento específico, que é só emagrecer e fechar a boca, e não é, não é. Quando você mergulha dois centímetros na fisopatogenia do lipedema, você entende que isso é muito maior do que uma gordura normal ou do que uma doença normal do tecido adiposo. É uma doença específica do tecido adiposo. A dor dessa paciente com lipedema é sempre a mesma. Apesar de ser uma doença e tecide, o que essa paciente tenta fazer para melhorar as pernas, que são com muitas gorduras, dolorosas, por sinal, com muita celulite, que incomoda esteticamente? Ela faz o que todo mundo faz, o combo da mulher que quer emagrecer. Dieta restrita, treino de musculação de alta intensidade ou cardio, e o famigerado Ozempic, que todo mundo usa o Ozempic hoje, que nem balinha juquinha. E não funciona. Não funciona por inúmeros motivos. Não funciona porque não é fazendo restrição que essa mulher vai emagrecer, não funciona porque não é fazendo treino de alta intensidade, na maioria das vezes, você precisa direcionar o treino, e não funciona porque o Ozempic não vai emagrecer todo mundo. E você só vai descobrir isso quando você entender sobre a farmacoterapia da obesidade de forma correta. Emagrecer não é o ponto mais complicado quando a gente fala de obesidade e peso. Manter o peso é o ponto mais difícil. Mudar o estilo de vida é o ponto mais difícil. Muitas pacientes que têm LPD ou usam o Ozempic e não perdem um grama. Por quê? Porque não é o tipo de fome que ela tem. Ela tem uma fome hedônica, a qualidade da comida dela é pior. Se você usa o Ozempic, ela fica nauseada, ela vai ficar nauseada, mas ela vai continuar comendo chocolate. E é muito frequente esse tipo de fome em mulheres que têm o LPD, que é a fome hedônica. E a gente vai discutir isso um pouquinho mais lá na frente. Então, o LPD, ele se caracteriza por frustração. A mulher gera uma expectativa em relação à perda de peso, ela romantiza porque todo mundo faz aquilo e sempre funciona. E quando ela vai ver a realidade, ela não teve nenhuma perda de peso, gera uma frustração, gera uma dor, gera uma angústia. É muito importante a gente saber diferenciar o LPD da obesidade. A obesidade é uma doença que é principalmente caracterizada pelo acúmulo de gordura visceral. Então, a mulher, ela tem um maior diâmetro da relação cintura-quadril, a barriga dela, a gordura, ela é mais visceral. A mulher com LPD é uma gordura localizada, desproporcional, principalmente em membros inferiores, mas também pode acometer membros superiores e também pode acometer a região abdominal. A gente tem relatos de LPD acometendo a região abdominal também. A gente vê cada vez mais que é uma doença com uma característica poligênica muito intensa. Mas é muito importante a gente diferenciar a LPD de obesidade. 40% das mulheres com LPD não têm obesidade. 60% têm obesidade. Ou seja, muitas das vezes você vai ter que tratar as duas coisas. Tratar a obesidade e tratar o LPD. E os tratamentos são diferentes. Apesar de serem, de eles se somarem para poder ajudar a paciente, a forma como você trata é diferente. emagrecer é só fazer déficit calórico no LPD, mas não adianta só fazer déficit calórico. Você precisa fazer uma desobstrução desse processo inflamatório, dessa doença para você fazer com que essa gordura ela seja mobilizada. Vocês conseguem reparar a diferença? Você vê a diferença da primeira foto onde você tem um aumento muito grande da circunferência abdominal e na segunda que você tem até a marcação da cintura. Mas onde está o problema? Olha a marcação do tornozelo, olha a perna e demaciada, olha como é a proporção, a diferença do joelho para a canela é quase uma coisa só. É uma gordura de localização diferente. Em estágios iniciais, essa mulher não tem gordura abdominal. O fato dela não ter um diagnóstico, o fato dela não saber o que está acontecendo gera frustração. Essa mulher se sente literalmente num quarto escudo. E você, quando chega com a possibilidade de um diagnóstico, você literalmente abre a porta para ela e mostra o caminho. Ela está perdida, ela está dando cabeçada, ela já fez dieta, ela já fez restrição, ela já tentou de todas as formas emagrecer e não conseguiu. Então, a história da mulher com LPD é minha mesma. É uma tentativa, ela parece que está se afogando, ela não consegue mais, ela pede ajuda, ela clama por ajuda porque ela tenta fazer sempre o caminho mais difícil. Ela faz a restrição que for, ela é super disciplinada, ela vai fazer atividade física, ela vai usar o remédio, ela vai sofrer, ela vai fazer jejum e isso gera uma insatisfação pessoal e um incômodo muito grande. Essa insatisfação pessoal e esse incômodo gigantesco por não conseguir geram distúrbios alimentares secundários, principalmente a bulimia, a demonização de determinados alimentos, ela passa a cortar carboidrato, ela desenvolve a anorexia, faz jejum de 48, 72 horas, depois ela tem episódios de compulsão exageradas e acaba fazendo purgação da comida por conta disso. Então é muito frequente nesses estágios iniciais de tentativas frustradas de emagrecer essa paciente desenvolver bulimia, ela tenta cirurgias plásticas sem sucesso que muitas das vezes pioram, ela tenta fazer uma liposperação convencional, gera mais fibrose e piora. E em estágios finais ela acaba desenvolvendo uma sarcopenia e ela se torna uma obesa sarcopênica, destrói o funcionamento metabólico, leva a um quadro de inflexibilidade metabólica, por conta de ausência de massa muscular que foi destruída nessa tentativa frustrada de emagrecimento. Aproximadamente 5 milhões de brasileiras têm a doença. Os dados atuais mostram que no Brasil a média é maior do que a média mundial, esses são dados recentes que eu fui buscar. No mundo a taxa que a gente espera é de 11% das mulheres com lipidema no mundo. No Brasil aproximadamente 20% das mulheres têm lipidema, isso significa que você que está me assistindo que é profissional da saúde, a cada 10 mulheres que você atendeu, duas tinham lipidema e você sequer cogitou o tratamento adequado para ela. A queixa mais frequente dessa mulher é a dor, dor física, dói a gordura, sensação de peso nas pernas e a dor emocional pela frustração e a tentativa incansável de chegar num local que ela nunca vai chegar da forma que ela está tentando fazer. Isso é muito importante porque não existe profissional capacitado no país para fazer o tratamento da doença. Todos os dias no meu Instagram eu recebo mensagens como essa. Sou de Natal, busco tratamento, você me indica alguém, moro no litoral do Paraná, onde é que fica seu consultório, me indica algum médico, colega médica, ginecologista de São Paulo, gostaria de saber se você indica algum especialista em São Paulo que tem a mesma linha de conduta que você. por quê? Porque ninguém leva a sério essa mulher. Começa do médico, mas passa do nutricionista, passa pelo educador físico, toda a equipe multidisciplinar, ela tenta de várias formas e ela nunca é ajudada da forma correta. São inúmeras, inúmeros pedidos de ajuda todos os dias e isso aqui é uma prova para vocês. Se indica algum profissional capacitado em Recife que possa me indicar, fui diagnosticada com lipedema, você só atende no Rio de Janeiro, sou de Belo Horizonte, você pode me ajudar. Tenho lipedema e tirodite de Hashimoto, sou de Londrina, Paraná, tem alguém para ajudar? Então, olha a dor que eu tenho, gente, eu sou um, eu não consigo atender esse número de mulheres. A ideia que eu tive de fazer essa sequência de informação com lipedema era para atingir você, profissional da saúde, mas o que aconteceu foi isso. O meu Instagram, o meu WhatsApp do consultório abarrotou de paciente que eu não consigo atender. eu já tenho um número de atendimentos acima da média, minha agenda está fechada até o final do ano e chegaram mais pelo menos 300 pacientes, não é exagero, gente, são 300 pacientes querendo tratamento sobre lipedema que eu não consigo atender. Vocês entendem o quanto isso é uma possibilidade para todo profissional da saúde aprender que não é só a capacidade, eu acho que o ponto mais importante é a capacidade de você poder ajudar uma paciente que sofre, mas olhar para o lado da possibilidade disso se tornar um meio de trabalho é muito importante porque você está desperdiçando uma oportunidade que eu que tenho conhecimento estou disposto hoje a passar para vocês o mesmo conhecimento que eu tenho e quem é meu aluno pode dizer aí se eu escondo qualquer coisa, eu não escondo absolutamente nada do que eu faço eu quero ensinar todos vocês a tratarem essa doença de forma efetiva para que isso não seja repetido várias vezes o número de mulheres que sofrem com isso é enorme e eu sou um eu não consigo atender por mais que eu indique os meus alunos a minha turma de mentoria atual ela tem 180 e poucos alunos não dá e nem eles conseguem atender essa demanda tão grande então vocês conseguem perceber o quanto isso é enorme são várias e várias pacientes de mensagens dizendo a mesma coisa porque porque elas já foram em vários médicos que disseram que isso é uma celulite simples que isso é uma gordura que isso é frescura que é doença da moda não é o lipedema é uma doença subdiagnosticada não é ensinada eu não aprendi na faculdade eu fiz no UFRJ nunca ouvi falar sobre o lipedema antes quando eu comecei a estudar quando eu comecei a estudar a fisiologia hormonal feminina é impossível quem estuda a fisiologia hormonal feminina de forma profunda como eu estudo e eu dediquei esses últimos 10 anos da minha vida a fazer isso a não esbarrar no lipedema a não entender que essa doença é uma doença hormonal hormonal é uma doença hormonal do tecido adiposo e o médico tem papel fundamental em orientar e tratar mas infelizmente pouquíssimos conhecem a doença talvez pelo fato dela não ter cura mas ela tem possibilidade de controle e esse controle é fundamental para a gente trazer qualidade de vida aos nossos pacientes o lipedema por definição é uma doença de característica poligênica uma influência genética e epigenética invariavelmente alguma mulher da família vai ter a doença e isso é um ponto importante porque o diagnóstico precoce é uma mulher que tem lipedema você pode evitar a evolução de uma filha e tratar precocemente essa filha vai fazer com que ela diminua o sofrimento na fase adulta o acúmulo de gordura precisa ser simétrico e desproporcional predominantemente em membros inferiores mas também pode acometer membros superiores é muito importante que tenha dor ao toque mas às vezes não tem dor existem outras características que determinam o lipedema e a classificação mais atual do lipedema ela classifica o lipedema em quatro pontos importantes a localização a gravidade da inflamação a presença de dor a presença de edema e a presença de disability de incapacidade essa gordura e a característica que essa mulher tem fazem com que essa mulher tenha uma série de incapacidades físicas que a gente vai discutir mais lá na frente e talvez o ponto mais importante do que eu vou dizer para vocês hoje é o momento de aparecimento da doença como eu falei o lipedema é uma doença do tecido de pulso de caráter hormonal e ela vai surgir em momentos da vida da mulher de hits de estrogênio e os três momentos de big hits são a menarca a gravidez que talvez seja o momento de maior hit de estrogênio que a mulher vai ter é o momento onde há a maior piora do lipedema e entenda a gravidez inclusive situações de aborto basta ela ter a flutuação hormonal e o lipedema se caracteriza principalmente por um quadro de dominância estrogênica com flutuação hormonal e o último o climatério esses são os três momentos onde essa mulher ela vai desenvolver ou ela vai agravar o lipedema porque como eu falei a característica que faz o desenvolvimento do lipedema acontecer é uma flutuação exagerada hormonal e essa flutuação como a gente pode ver no gráfico ela é muito maior na fase da gestação e é a gestação um ponto de maior desequilíbrio que toda mulher com lipedema vai ter então reparem quantos desafios a gente vai ter a gente vai ter uma mulher que você vai dar o diagnóstico antes da primeira gestação de lipedema com lipedema avançado mas o sonho dela é engravidar você precisa preparar essa mulher para ela poder engravidar porque você sabe que durante a gestação o tratamento que você vai instituir ele precisa continuar e você precisa evitar que essa doença ela progrida na gestação como eu falei é uma doença com característica hormonal uma resposta exagerada ao estrogênio é uma doença do estrogênio é uma doença derivada da dominância estrogênica quando essa mulher entra no climatério ela tem flutuação hormonal e ela entra no climatério e a doença está curada mas essa mulher ela precisa ser reposta você vai dar estradiol você vai alimentar a doença como que você vai alimentar essa doença como que você vai tratar essa mulher no climatério que tem lipedema olha quantos desafios você vai ter esses desafios são desafios de todo dia de quem lida com lipedema são momentos da vida da mulher que toda mulher passa momentos marcantes onde uma definição sua errada pode fazer com que aquela autoestima dela ela se destrua para todo sempre é muito importante a gente saber pelo menos identificar e guiar para um colega que saiba mas o mais importante e esse é o meu objetivo é saber é fazer com que todos vocês saibam tratar como eu disse é uma doença poligênica com múltiplos mecanismos envolvidos com várias características desenvolvidas mas a característica mais importante apesar da fisiopatogenia e da não ser clara na minha cabeça a fisiopatogenia é muito clara e ela tem uma característica de envolvimento hormonal apesar de todas essas dúvidas a gente sabe que o que caracteriza fundamentalmente o lipedema é uma desproporção entre os receptores alfa-distradiol e beta-distradiol é isso que causa a doença é essa desproporção nos receptores na gordura localizada principalmente na região femoral e membros inferiores mas que pode se localizar também em braços que vai fazer com que haja esse acúmulo exagerado de gordura e essa doença do tecido adiposo ela se caracteriza exatamente porque os receptores do tipo alfa eles levam uma hipertrofia do tecido adipocitário eles diminuem a capacidade de expansão do tecido subcutâneo o que faz com que você tenha um depósito ectópico de gordura que causa inflamação fibrose compressão e estresse endotelial é o que gera um tecido adiposo disfuncional inflamatório necrosado com microangiopatia então você tem sofrimento do tecido linfático você tem sofrimento do tecido vascular você tem resposta imunológica você tem resposta inflamatória mas principalmente você tem uma resposta hormonal desregulada o diagnóstico quanto mais precoce você der o diagnóstico dessa mulher mais possibilidade de você evitar a evolução e de você talvez conseguir tratá-la quanto mais tardio for os seus objetivos em relação ao tratamento mudam você tem que tentar controlar essa doença diminuir a inflamação e propor o tratamento definitivo que é a cirurgia lembre um sonho daquela minha paciente que era tirar foto na Disney de saia com a filha a mulher que tem NPD ela sonha coisas que vocês mulheres que estão aqui nem imaginam que é usar um short que é não usar nenhuma roupa diferente de um legging elas usam preferencialmente o legging escuro porque o legging escuro esconde mas se ela usa um legging colorido fica mais evidente as dobras a gordura ela não usa a vaidade dessa mulher é deteriorada gente então entendo o aspecto psicológico ele precisa ser entendido não só pelo psicólogo que vai acompanhar mas por todo o profissão da saúde que vai tratar essa mulher do educador físico ou médico ou nutricionista você precisa entender a dor dessa paciente porque é uma mulher que sofre muito ela não consegue fazer com que a estética dela vá pra frente com que ela tenha satisfação com ela mesmo todas essas características que a gente falou dessa microangiopatia da resposta imunológica faz com que a gordura do lipedema ela tenha essa característica escura necrosada em nódulo repare que a gordura normal ela é única amarelinha a gordura do lipedema ela tem essas bolinhas de nódulo e a parte de baixo ela é um vermelho vermelho escuro vinho é uma gordura necrosada mas a característica mais importante é a presença de nódulos quando você passa a mão na coxa dessa sua paciente diferente da celulite que você vê disquetas e irregularidades você palpa nódulo e na maior parte das vezes esses nódulos são dolorosos a influência hormonal ela é muito bem estabelecida em relação ao lipedema em relação à disfunção antipocitária e exatamente o que mais vem sendo estudado hoje em dia é essa relação entre os receptores alfa e beta de estradiol porque isso é responsável pela diferença de acúmulo de gordura entre homens e mulheres isso é o que a gente encontra em padrão em mulheres com lipedema uma diminuição da expressão dos receptores alfa de estradiol e o aumento dos receptores beta e é esse balanço entre os receptores alfa e beta que regulam essa inflamação no tecido adipocitário mediado por estrógenos mas lembrem o estradiol é um tipo de estrógeno anti-inflamatório lembrem disso o tecido adipocitário inflamado ele aumenta a produção de leptina interleucina 6 e fator de necrose pulmoral e é exatamente quando ele tende a menos alfa e mais beta que você tem um aumento do estresse oxidativo um aumento da inflamação e a doença se manifesta essa doença e aí se eu talvez seja o ponto mais importante que eu vou falar pra vocês hoje ela não pode ser pensada sozinha todas essas doenças elas fazem parte de um guarda-chuva de um umbrella que é a dominância estrogênica dentro da dominância estrogênica a gente tem cinco doenças que surgem com a mesma fisiopatogenia diminuição de receptores alfa aumento de receptores beta de estradiol de regulação de algumas enzimas que regulam o funcionamento do estradiol algumas com uma característica maior ou menor mas todas essas mulheres vão ter dominância estrogênica e a mulher que tem dominância estrogênica ela não tem só uma doença a mulher que tem nepedema ela vai ter tdpm que não é tpm a tdpm é quando a tensão pré-mestrual que normalmente é o período de flutuação maior no ciclo menstrual da mulher que dura quatro dias dura mais de sete e vem acompanhado de outros sintomas vem acompanhado de enxaqueca mastalgia fluxo menstrual intenso mais compulsão dores articulares tem sede o tdpm e também é subdiagnosticado o ovário policístico é uma doença caracterizada por predominância estrogênica a inflamação faz com que haja um aumento da produção de estradiol na verdade por conta do excesso de aromatização mediante a produção exagerada de testosterona na teca por conta da inflamação e por conta da insulina mais alta o SOP não é uma doença que se caracteriza pelo hiperandrogenismo é uma consequência o hiperandrogenismo mas onde tem hiperandrogenismo você tem também dominância estrogênica e excesso de estradiol o problema é que a dominância o hiperandrogenismo muitas vezes faz com que essa mulher deixe de menstruar tenha irregularidade menstrual mas existem fenótipos diferentes do SOP e as mais frequentes a adenomiose e a endometriose que tem a fisopatogenia muito próxima do lipedeno muito próxima mesmo isso é fundamental que todo profissional da saúde saiba isso aqui é ouro que eu estou dando para vocês é ouro ouro mesmo os sinais e sintomas mais claros do lipedema são esses o sinal do garrote reparem que tem uma gordurinha que ela é localizada ela termina no tornozeiro e ela tem exatamente uma circunferência como se estivesse apertando o tornozeiro dela esse sinal do garrote é característico da mulher com lipedema a gente tem a perda do amarelo lateral e do amarelo medial a gente não vê aquela bolinha do tornozeiro aparecendo nessas mulheres na maior parte das vezes essas mulheres tem pé plano tem genovalgo tem outras alterações por conta da microangiopatia e da disfunção a queixa muito frequente que essa mulher tem é uma sensação de peso nas pernas por conta exatamente dessa compressão vascular dessa microangiopatia ela tem muita telonjectasia ela faz muito hematoma a mulher se coça e ela fica com um hematoma gigantesco na perna se ela esbarra em algum lugar é um hematoma enorme que ela fica no braço se ela tiver lipedema no braço na perna também uma facilidade exagerada ter hematomas então o lipedema ele é uma doença com característica muito diferente que confunde se você olhar a primeira foto você de longe você nem acredita que tem lipedema mas se você for palpar se você for examinar você vai perceber que tem nodo a evolução da doença é exatamente o que a gente tem que evitar que haja deformidade que haja um acúmulo exagerado que haja limitação funcional porque existe limitação funcional e essa limitação funcional ela vem muitas das vezes por conta da ausência de diagnóstico correto de saber definir o que é obesidade e o que é lipedema então de novo obesidade tem e precisa haver aumento da circunferência abdominal o lipedema muitas das vezes a mulher não tem um aumento substancial da circunferência abdominal ela tem sobrepeso em 40% das vezes a mulher não tem obesidade associada ao lipedema mas em 60% das vezes a gente sabe que a obesidade ela piora o lipedema e é sempre no momento que essa mulher ela chuta o balde ela desiste porque ela está fazendo tudo certo e não dá certo ela desiste a autoestima dela vai no pé e aí que ela aceita entre aspas a doença e ela começa a se degradar ela se entrega a alimentação junkie e ela come cada vez pior o lipedema ele vai evoluir ele vai aparecer no braço ele vai surgir de infedema e a característica da doença é uma evolução progressiva grave grave e limitante a classificação do lipedema essa é a classificação mais simples ela classifica em relação a localização e a gravidade mas essa não é a classificação mais moderna a classificação mais moderna eu já disse para vocês é uma classificação que ela divide a localização principalmente em membros inferiores de 1 a 6 e de A a C de acometimento no braço você pode ter as duas coisas pernas e braços acometidos então você pode ter só da raiz da coxa com a parte do bíceps a perna inteira com o braço todo só o antebraço e só a coxa pode ter várias combinações dessa que você vai fazer de A a C e de 1 a 6 que vai ser a classificação em relação a localização em relação a gravidade a gente classifica de 1 a 4 realmente e na verdade a mais moderna de 1 a 3 uma cruz duas cruzes e três cruzes de acordo com a gravidade a presença de dor e aí você vai usar uma escala análoga visual de dor para determinar quão grave é a dor e quão limitante é e classificar de 1 a 10 edema e limitação funcional o lipedema tem tratamento? não tem tratamento não tem cura a gente já cansou de falar isso mas a gente pode todo o profissional da saúde pode fazer o controle dos sintomas promover uma melhora clínica discreta na maior parte das vezes inicial mas significativa o saber diagnosticar alivia essa paciente e o entendimento que o tratamento não é protocolo o que eu sempre bato para vocês é um ponto muito importante não existe protocolo na medicina você só pode tratar a tua paciente de forma adequada primeiro se você souber classificar essa paciente de forma adequada e um tratamento não vai servir para a mesma uma opção terapêutica não serve para a outra eu tenho determinadas opções terapêuticas que eu uso para diminuir dor se ela não tem dor tão substancial eu não vou usar tem outros tratamentos que eles têm maior origem em relação à inflamação mas de repente essa mulher ela já não está mais tão inflamada não precisa usar tantos então você precisa saber classificar porque o tratamento tanto clínico quanto o tratamento médico quanto a mudança do estilo de vida em si a escolha da melhor dieta a escolha do melhor treinamento também dependem do tipo do estágio da doença você educador físico vai mandar uma paciente com um estágio avançado de lipedema inflamada com limitação funcional fazer uma corrida na esteira você vai mandar essa paciente fazer um crossfit você tem que individualizar e diminuir impacto o treino de alta intensidade para essa paciente muito inflamada ele propaga a doença agrava limita sente mais dor quem lida com essas mulheres com lipedema e ouve como eu ouço elas falam para você e eu já o cansei de ouvir isso meu personal trainer ele arranca o meu couro diz que eu treino fofo só que depois do treino a perna fica o dobro do tamanho incha eu sinto muito mais dor eu fico com a perna para cima porque a minha perna dói muito as respostas são diferentes as estratégicas diferentes porque é uma doença multigênica a dor a microangiopatia o edema a localização tudo depende de cada paciente e se você não souber pelo menos reconhecer a doença você não vai saber conduzir essa paciente de forma adequada mas apesar de não ter tratamento o que todo profissional da saúde ele pode fazer a gente pode fazer muita coisa por ela principalmente os quatro pilares do tratamento do lipedema o primeiro pilar é a alimentação e pela primeira vez quem me conhece vai ouvir falar com propriedade o que eu vou dizer aqui para vocês precisa fazer determinadas restrições alimentares numa fase inicial com a mulher com o lipedema você precisa cortar industrializados você precisa tirar a lactose você precisa tirar o glúten precisa e olha eu não estou bêbado isso é verdade é o Diogo que não fui possuído é o Diogo que está falando isso e isso é real eu demorei muito e talvez esse tenha sido a grande barreira de entendimento minha do lipedema porque eu sempre fui defensor do equilíbrio da dieta sem restrição para todas as situações menos para o lipedema para o lipedema você precisa cortar açúcar refinado embutido tirar o glúten e a lactose tirar foodmaps fazer uma dieta hipocalórica reduzir a ingestão de carboidrato propor uma alimentação antioxidante anti-inflamatória e orientar a ingestão de água de forma adequada precisa para depois você reinserir item por item e saber o que a tua paciente pode e o que a tua paciente não pode você não tem como saber o que vai inflamar ela mais o que vai piorar a doença se você não testar então o primeiro momento é de corte de restrição mas você que é nutre assim como o Marcão e a Tati que são os meus nutres eles sabem lidar bem e fazer um cardápio muito bom que não é sofrido para a tua paciente poder continuar seguindo o planejamento alimentar que é um pilar fundamental do tratamento do lipedema se você é médico e está me ouvindo isso você não tem um bom nutre treinado para tratar a sua paciente com lipedema você não vai conseguir tratar escuta o que eu estou te falando não vai conseguir você pode propor você pode calcular macro o que é errado fazer o que for você vai errar você tem que ter um bom nutricionista do lado que saiba fazer um planejamento terapêutico adequado para a sua paciente e que entenda principalmente dessas retiradas e que crie opções para essa paciente ter adesão que retire foodmaps que corte industrializados é fundamental a compressão e a fisioterapia são medidas de alívio muito importante a plataforma vibratória meias compressivas e drenagem linfática reduzem muito o desconforto reduzem a dor melhor o retorno venoso reduz a sensação de peso nas pernas e ajuda muito a qualidade de vida dessas mulheres são pontos muito importantes e precisam ser feitos de forma adjuvante então você fisioterapeuta também precisa saber identificar essa paciente porque muitas das vezes você vai fazer uma drenagem linfática ou você vai fazer uma massagem ou uma reabilitação ou você que é esteta esteticista se você for muito intenso e fizer uma massagem modeladora por exemplo ou achar que tem que descer o sarrafo naquele pauzinho e machucar você vai piorar a doença é uma doença que tem nódulos de gordura que se você passa por cima você aumenta a resposta inflamatória gera mais agressão tessidual mais necrose mais inflamação o lipidema é uma doença inflamatória então você não pode fazer medidas de muita liberação de muita forçação de muita pressão a drenagem linfática é muito eficaz porque invariavelmente há sofrimento linfático em todas as pacientes com lipidema por conta da compressão do tecido adiposo em cima da parte vascular causando microangiopatia e da parte linfática causando também em alguns casos de evolução um linfedema e a atividade física a limitação e a necessidade de individualizar é muito importante são características inerentes dessas pacientes com lipidema a hipermobilidade articular a condroplatia patelar a condromalace o joelho o valvo facite pontar por conta de pretano hipermobilidade exagerada e frustidão ligamentar de uma forma geral essa mulher ela vai tentar fazer atividade física ela vai se machucar ela vai reclamar do joelho ela vai reclamar do tornozelo e ela vai parar de fazer atividade física se você não souber orientar a melhor atividade física para ela controlar a intensidade controlar a progressão a Maíra que vai dar aula para vocês também ela é experta nisso ela fala uma frase que me pegou mas me pegou de jeito eu uso com todas as minhas pacientes exercício físico tem dose assim como remédio isso é incrível e é verdade tem dose você não pode você não pode dar uma dose exagerada para uma paciente que não tem preparo você não pode dar uma dose exagerada de treino para uma paciente que não tem suporte você vai machucar e você vai limitar então você profissional de educação física precisa avaliar o estágio da doença para saber identificar se é um estágio muito avançado você não pode inflamar mais essa sua paciente qual é a atividade física que você vai indicar qual a intensidade como que você vai orientar ela além disso a gente sabe que quanto menos intenso melhor e as atividades aquáticas são muito importantes para todo mundo a gente sabe que para essas pacientes que tem peso muito aumentado que tem essas lesões ligamentares tirar o impacto é um ponto importante mas não é só isso como eu falei para vocês tem dose você precisa saber a dose certa para que a tua paciente tenha o tratamento adequado a cirurgia tem resultados excelentes muito muito excelentes é o padrão ouro no tratamento da mulher com lipidema isso é um fato a gente sabe disso mas é mandatório obrigatório é muito importante que essa paciente ela vá para o centro cirúrgico que ela vá para o cirurgião plástico desinflamada que ela tenha melhora do quadro clínico que ela tenha menos dor menos inflamação porque a resposta a cirurgia é muito melhor é uma cirurgia que custa caro apesar de você algumas pacientes conseguirem na justiça porque tem SID o pós-operatório às vezes é doloroso e invariavelmente mais de uma cirurgia é necessário porque a área que precisa ser retirada de cirurgia às vezes é grande na maior parte das vezes os cirurgiões plásticos eles escolhem com a paciente o que mais dói para poder fazer primeiro mas quando essa paciente está em uma condição clínica melhor menos inflamada é possível fazer uma cirurgia mais completa e a perna toda por exemplo porque a resposta clínica vai ser melhor a resposta endócrita metabólica ao trauma é menor e a cirurgia se torna melhor com um prognóstico melhor e uma adesão do pós-operatório também melhor e a gente sabe que além do tratamento cirúrgico o tratamento clínico é um ponto muito importante e é o ponto onde você clínico vai atuar que é onde a gente vai desobstruir e desinflamar essa paciente e a pergunta que todo mundo faz é existe algum remédio algum fármaco algum ponto muito importante para a gente poder fazer vamos raciocinar comigo a celulite essa é a definição de celulite a gente considera que a celulite ocorre quase que em 100% das mulheres pós-públias sendo raríssima ocorrência em homens sem deficiência androgênica os hormônios femininos certamente desempenham um papel fundamental na sua etipatogenia ponto a celulite ela é uma característica feminina e como a gente viu é uma resposta ao estrogênio o lipedema é uma resposta exagerada ao estrogênio o que que todo mundo vai pensar se eu virilizar essa paciente se eu entupir ela de esteroide anabolizante eu vou resolver não, não vou resolver não vou resolver apesar dos esteroides anabolizantes eles terem um efeito lipolítico principalmente os menos androgênicos o caminho do uso hormonal não é o uso de esteroide anabolizante não é a oxa não é o masteron não é o estano que seca não existe isso não existe isso essa característica de um hormônio ter um efeito lipolítico mais intenso do que o outro ele indifere quando a gente fala sobre lipedema o que vai acontecer em alguns casos é uma melhora parcial em doses muito altas por conta da supressão da produção de gonadotrofinas GLH e FSH vão atrasar o ciclo menstrual e atenuar a resposta estrogênica diminui a flutuação hormonal e melhora indiscretamente a composição corporal mas é um risco imenso de virilização e de outros colaterais que essa mulher não está disposta a correr que sempre vão acontecer no abuso de esteroides de todas as mulheres acne queda de cabelo engrossamento da voz aumento de clitóide e você cria um outro problema na sua paciente o caminho não é esse o caminho é por aqui como a gente viu toda mulher o ciclo menstrual da mulher é cíclico a mulher ela tem uma fase de flutuação hormonal normal mas a mulher com lipedema assim como a mulher com TDPM ela tem uma dominância estrogênica um excesso da produção de estrogênios um excesso e um tempo maior de flutuação desse estrogênio sem a contraposição da progesterona é uma resposta exagerada acima da média em relação a elevação do estrogênio e a queda do estrogênio quando a gente fala isso todo mundo pensa em gestrinona e todo mundo pensa de forma certa mas todo mundo não sabe o porquê da gestrinona e não é a ação anti-aromatase dela não é porque ela é anti-estrogênica não é porque se fosse por anti-estrogênico por estrogênico usava-se inibidor da aromatase não é o efeito anti-estrogênico eficaz da gestrinona a gestrinona primeiro todos precisam entender a gestrinona não é uma droga estética não é um hormônio para estética é um hormônio para patologias hormonais femininas estrógeno dependentes a gestrinona é uma progestina sintética derivada da dezenor nortoxosterona ela tem como característica uma ação androgênica anti-estrogênica endometrial anti-gonadotrófica ela impede os picos de produção de RH e FSH ela diminui a flutuação hormonal e esse é um efeito positivo no lipedema assim como da TDPM e uma ação progestagênica mista e principalmente uma ação anti-aromatase ovariana ela impede pela teoria das duas células o pico da produção de estradiol e mais importante endometrial não é chip da beleza não é chip da beleza a gestrinona jamais pode ser usada com uma característica estética e o objetivo dela no tratamento do lipedema não é a melhora estética não é a gestrinona precisa ter sempre uma indicação ginecológica a promessa estética é coisa de charlatão porque hormônio não corrige dieta bosta e treino fofo vocês vão morrer enquanto vocês estiverem me ouvindo estiverem me seguindo eu vou falar isso todo santo dia pra todo mundo poder ouvir hormônio não corrige dieta bosta e treino fofo não adianta você prometer um implante o resultado estético da gestrinona é pior do que com a oxandrolona por exemplo a oxandrolona ela tem um efeito estético muito melhor é mais barata mas ninguém fala da oxandrolona pra isso até porque a chance de virilização também é alta a chance de toxicidade hepática também é alta não tem almoço grátis as indicações da gestrinona são sempre as mesmas as doenças envolvidas com o estrogênio da dominância estrogênica TDPM sacramento terino adenomiose SOP lipedema e nunca o lipedema vem sozinho como eu falei pra vocês a fisiopatologia de todas essas doenças é a mesma o lipedema não tem cura mas a gente pode ajudar muito essas mulheres que sofrem com ele poucos ainda sabem da doença a prevalência é muito alta e cada vez a gente vê que a prevalência é maior essas características genéticas dessa doença elas fazem com que o diagnóstico precoce que você dê numa mulher possa evitar com que uma filha dela tenha porque essa mulher ela vai olhar com outros olhos e precocemente ela vai poder ajudar essa filha desde antes da menstruação não ter o desenvolvimento da doença ou minimizar a incidência da doença o tratamento cirúrgico associado ao tratamento clínico prévio efetivo é onde você tem os melhores resultados e os resultados são incríveis o tratamento é sempre multidisciplinar e a mudança do estilo de vida ela sempre precisa ser exigida porque há um componente misto muito grande em relação a essa doença e a gestrinona não é a chip da beleza a oxandrolona é muito mais barata e muito mais eficaz para questões estéticas mas a gestrinona tem uma indicação clínica absoluta nas patologias estrógenos sensitivos e ela tem uma ação fundamental no lipedema que não é a ação antiestrogênica ou a ação antiaromatase essa ação você só vai saber quando você entender que você precisa tratar o seu paciente e não a doença essa ação da gestrinona você só vai saber quando você conhecer o lipedema pro o lipedema pro é o curso que a gente está lançando hoje para vocês para capacitar você profissional da saúde a tratar essa enormidade de pacientes que tem lipedema eu quero passar tudo que eu sei para vocês eu quero que você saiba o motivo da gestrinona ser efetiva no tratamento do lipedema quando associado a dominância estrogênica a entender profundamente a fisiopatogenia do lipedema para você poder entender aonde a gestrinona vai atuar e você vai ver que não é a ação antiestrogênica dela e quando você entende e isso eu ouvi do Léo Jacobson quando ele ouviu minha aula eu falei assim Diogo que aula brilhante incrível porque eu jamais tinha pensado nisso e está no livro e esse feedback do Léo Jacobson para mim que é um cara que eu admiro um puta ginecologista que sabe muito de fisiologia hormonal foi uma chancela de honra para mim e o que eu quero mostrar para você principalmente você médico principalmente você profissional da saúde é exatamente isso existe tratamento clínico o tratamento ele é efetivo e você pode ajudar várias mulheres a resolver existe um método para você poder pensar existe uma forma para você poder gerir você saber você saber os passos para poder tratar o lipedema classificar o lipedema são muito importantes você vai saber o que você precisa aprender na teoria e na prática a como guiar e não só o saber médico você vai saber sobre alimentação você vai saber sobre treinamento você vai saber sobre injetáveis sobre fitoterápicos você vai saber criar o caminho para aplicar tudo o que é necessário para poder tratar a sua paciente e te capacitar a receber essa enormidade de pacientes que eu tenho que eu não consigo tratar a minha consulta é cara gente eu não tenho vergonha de dizer isso minha consulta é R$ 1.500 e chove paciente pedindo para eu atender mas eu não consigo eu não consigo elas querem ser atendidas mas eu não consigo eu sou um ser humano só mesmo atendendo com a Mayra com o João com a Tayla que são os meus mentorados que me ajudam aumentar o rumo de treinamento eu não consigo sobra paciente que vocês precisam atender é uma demanda muito grande a gente está falando de 20% das mulheres do Brasil com a doença depois que eu mexi nesse vespeiro e comecei a falar sobre o mês apareceu um monte de especialista falando que sabe falar sobre o Ipedema também enciumados mas o que a gente viu o movimento surgiu há um mês atrás e todo mundo começou a falar do bom patofora a pistão do famoso todo mundo começou a falar sobre o Ipedema por quê? porque sabe que isso é uma recorrência em todo atendimento clínico você pode atingir um número muito maior de pacientes e provavelmente você deixou passar um diagnóstico de Ipedema que você não viu por não saber diagnosticar no Ipedema Pro a gente vai ter a primeira aula sou eu que vou dar que é a fisio-patogenia do Ipedema e é talvez a aula mais importante do curso depois o Marcos o meu Nutri ele vai falar sobre a importância da alimentação o processo de desinflamação começa pela boca depois a Maíra vai falar sobre exercício físico que também é remédio terapêutico e a importância da dose na atividade física seja para você profissional da saúde para você educador físico para você nutricionista depois a Maíra vai falar sobre tratamento clínico a importância dos injetáveis nessa mulher que invariavelmente tem um intestino péssimo que não vai conseguir receber tudo o que você for fazer por via oral que você precisa tratar do intestino e no primeiro momento quem me conhece sabe eu não trabalho com injetáveis mas aqui é uma indicação do uso de injetáveis nessa fase inicial dessa mulher que você recebe a Maíra vai ensinar vocês a fazer isso quais são os fitoterápicos mais efetivos para você poder ajudar essa sua paciente de forma adjuvante depois vocês voltam para mim onde eu vou falar do tratamento clínico o que a gente dispõe de assinal terapêutico para poder tratar essas pacientes e a gente termina falando somente sobre a gestrinona é um módulo só sobre a gestrinona aspectos gerais e vocês vão entender aonde é o mecanismo de ação da gestrinona no tratamento do LPD você que entrar para o LPD você vai ter esse conhecimento especializado acima da média de todos os outros profissionais esse curso é um curso pioneiro ninguém fez esse curso antes vai ter um monte de gente depois agora querendo fazer mas você vai fazer agora você vai sair na frente você vai ser pioneiro você vai poder tratar as suas pacientes de forma mais rápida você vai ter todas as atualizações e saber tudo sobre o LPD vai compreender a doença de uma forma melhor você vai poder dar o diagnóstico precoce a orientação adequada você vai ter uma abordagem terapêutica efetiva e no LPD a gente vai aprender quais são as abordagens efetivas mais importantes e a cereja do bolo eu vou montar um marketplace com todos vocês que comprarem o curso onde vou ou os meus pacientes que pedem indicação a mim vão receber acesso a uma rede de apoio para saber que você fez o curso e foi capacitado pelo LPDMAPRO para poder tratar as pacientes com LPDM você vai ser referenciado de forma indireta é um marketplace que você vai poder se diferenciar e eu não preciso mais me preocupar em indicar um monte de pacientes que todos os dias buscam ajuda desesperada no Brasil inteiro sobre o tratamento do LPDM você vai poder se capacitar com isso todo toda a especialidade todo o profissional da saúde vai se adequar o LPDM é voltado para todo profissional da saúde para você que é psicólogo aprender as dores da doença aprender a reconhecer para você educador físico fisioterapeuta nutricionista e um médico tudo em um lugar só com esses módulos importantes que você vai ter você vai saber da fisiotatogenia ao diagnóstico ao tratamento a condução e a importância de uma equipe multidisciplinar primeiro bônus para vocês vocês vão ter todos os artigos e todos os slides de todas as aulas dadas por todos os professores para você poder acompanhar segundo bônus a gente vai ter uma transcrição de todas as aulas para você poder acompanhar online além dos slides e esse isso é um ponto legal a gente fez um ebook e é muito legal isso a gente montou um ebook onde a gente botou algumas informações inclusive a mais para você poder usar como um livro extra antes de assistir o curso ou depois de você assistir o curso que vai te auxiliar e o ebook está demais com várias figuras com vários pontos para você poder se lembrar para pontos específicos para você poder lembrar o que é importante para consulta rápida que vai auxiliar você tanto no estudo quanto no seu dia a dia acompanhando as pacientes todo mundo que fizer recebe uma conclusão atestando que você preencheu todos os módulos do nosso curso de Lipidema Pro esse é um manual do Lipidema que o João Meleip que é o meu aluno querido eu chamo ele de filho ele está fazendo exatamente esse manual que é um ebook completíssimo que eu falei para vocês então além da transcrição a gente vai ter esse ebook que você vai poder localizar tudo que você precisa saber aprofundar sobre o tema vai ter referências você vai poder mergulhar profundamente sobre o tema que é muito importante e isso é um ouro é ouro de verdade mas eu acho que o ponto mais importante são para vocês os 50 primeiros que comprarem vocês vão ter depois a gente vai definir em quanto tempo depois talvez um mês depois da gente encerrar o carrinho a gente vai definir isso para vocês mas é certo bônus vocês vão ter acesso a mim a uma aula uma imersão de um dia inteiro somente de discussão de caso clínico e paciente com lipedema a gente vai conduzir eu vou conduzir junto com vocês no modelo que eu faço na minha mentoria que é o modelo PBL que é o modelo que mais funciona é o modelo baseado em problemas e é isso que funciona no aprendizado e eu vou conduzir todos os casos com vocês de ponta a ponta podem ser casos trazidos por vocês casos trazidos por mim a gente vai negociar eu vou ter alguns casos na manga mas eu vou ouvir os casos que vocês vão trazer e isso aqui é o ponto mais importante porque além de eu dar para vocês a parte teórica eu vou capacitar com vocês junto vocês vão ouvir o que eu penso vocês vão pensar da mesma forma do que eu é isso que eu quero eu não escondo nada gente eu quero que cada vez mais até porque isso aqui não tem como esconder a gente está falando de um quinto das mulheres do Brasil com uma doença que não tem o diagnóstico correto e o bônus maior de todos que vai ajudar todos vocês que é o marketplace que é o ponto de indicação como vocês sabem a minha rede social é muito grande eu tenho 152 mil seguidores com um nível de interação enorme 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 mesmo então todo santo dia eu mostrei para vocês os pacientes me perguntam ativamente doutor Diogo me indica alguém no Recife me indica alguém em Londrina me indica alguém em São Paulo me indica alguém em Ceará me indica alguém no Fortaleza me indica alguém em todos os locais do mundo eu não tenho eu não tenho aluno em todos os locais do mundo e do Brasil mas o paciente quando ele sabe que eu falo sobre o Ipedema ele vai lá no marketplace ele vai ver pelo estado e região quem pode ser atendido e vai estar lá tua fotinho que você fez o nosso curso que você foi capacitado e você vai estar no marketplace para o paciente poder buscar você isso facilita a minha vida também mas facilita muito mais a vida do paciente então você profissional da saúde vai estar capacitado e chancelado pelo Ipedema Pro para o paciente poder buscar você para poder ser tratado eu acho que mais do que isso é só você botar o paciente dentro do consultório para vocês poderem atender não tem mais o que fazer eu estou capacitando eu estou ensinando eu estou pegando na mão de vocês eu estou criando um marketplace Diogo por que você está fazendo isso? porque eu não consigo atender essa demanda de pacientes e eu quero ajudar vocês real porque não dá eu não consigo eu não consigo me dói eu e não sei se a minha a minha equipe com certeza está aí Daniel, Karina, Vanessa eles se doem também porque eles não conseguem quem recebe esse paciente entende a dor no momento que ela manda mensagem no whatsapp querendo marcar consulta então para quem é o curso? para todo profissional um profissional da saúde que quer aprender sobre lipedema que está comprometido e quer se aprofundar no tratamento do lipedema que quer fazer com que você profissional da saúde você quer se comprometer a ajudar você quer crescer você quer se tornar melhor um profissional melhor então tudo foi preparado com uma qualidade audiovisual acima da média são horas de conteúdo de aula teórica vídeo completo sobre lipedema além de todo esse material didático que a gente tem o preço disso é incalculável eu acho que só o marketplace é incalculável facilmente isso custa mais de 5 mil reais isso quase é uma formação ou alguém duvida disso? ninguém duvida disso mas a gente está fazendo por 997 12 de 99,50 só para você que está aqui hoje então preste atenção olha a oportunidade que está passando para você se você é médico tem a consulta a 500 reais você atende dois pacientes com lipedema ela indica mais dois e você já está no lucro é impossível é impossível impossível você não se capacitar e você não ver a oportunidade de estar diante de vocês e entender que é o ponto mais importante que 20% das mulheres do Brasil tem lipedema e não tem o diagnóstico então as inscrições estão abertas se você escanear aí no QR Code já vai cair direto para você poder fazer a inscrição somente os 50 primeiros vão ter acesso a masterclass a super aula que a gente vai fazer de imersão de casos clínicos a gente vai passar provavelmente vai ser um sábado ou um domingo inteiro discutindo casos clínicos com vocês tirando todas as dúvidas e conduzindo cada caso junto com vocês tirando todas as dúvidas ouvindo como eu penso eu quero que vocês pensem como eu eu quero que vocês raciocinem como eu eu quero que vocês saibam guiar e tratar o lipedema de forma adequada essa oportunidade é uma oportunidade de ouro e está valendo a partir de agora se você tem qualquer dúvida o momento de você falar comigo é agora vocês entenderam gente o quanto é importante saber sobre isso vocês entenderam vocês entenderam o quanto é essa oportunidade que está diante de vocês o quanto de pacientes vocês vão poder atender o quanto de gente vocês vão poder ajudar e o quanto de pessoas vão poder se beneficiar do que a gente vai fazer a partir de agora a ideia do marketplace ela surgiu exatamente por conta dessa minha dor que é uma dor minha de não conseguir atender essa demanda gigante de pacientes com lipedema e é muito grande gente meus alunos acho que tem aqui os meus alunos que estão comigo nesses últimos meses quantos quantos vocês viram que eu atendi de lipedema quando eu comecei a falar sobre lipedema parece que virou um caminhão de lipedema na minha frente é muita gente gente é muita mulher com dor mas eu não consigo dar conta de tudo o que eu quero é capacitar você se tornar meu aluno entrar pro time dos bons a gente fazer um tratamento justo honesto de qualidade pro nosso paciente acadêmico de nutrição no último ano pode fazer nenhum problema você deve fazer Simone você vai terminar tua formação diferenciada a gente tem várias formas de parcelamento tem boleto né Robson boleto boleto à vista a gente tem boleto à vista cartão todos os links de pagamento estão aí então galera as inscrições estão abertas eu quero todos vocês presentes e agora é uma corrida porque já já a gente vai bater as 50 vendas então se você ainda não se inscreveu não se inscreveu a gente vai bater as 50 vendas agora e você vai ficar pra trás da discussão de casos clínicos que é o nosso extra tá bom o extra é muito importante então corram porque somente os 50 primeiros vão ter acesso a discussão de casos clínicos então corram Rodolfão que bom ver você de novo é muito bom ver essas carinhas conhecidas de vocês Michelle o marketplace é só pra médico não o marketplace é pra todo profissional da saúde vai estar lá o seu nome e a sua especialidade você é nutricionista você é educador físico você é você vai ser chancelado de acordo com a tua especialidade no tratamento do LPD e o paciente ele vai poder acessar no marketplace não só os médicos mas todo profissional da saúde inclusive vocês a ideia que a gente tem é exatamente essa vocês criem grupos de ajuda de paciente onde um médico possa se juntar com o nutric possa se juntar com outro educador físico e formar uma equipe multidisciplinar se dá o paus o tempo de curso de um ano você tem acesso durante um ano no hotmart ao curso um ano pra você poder fazer o curso tá esteticista pode fazer Adriana esteticista pode só não vai poder entrar no marketplace porque você não tem a chancela de um profissional de outro só se você tiver né é cref é CRN alguma coisa mas pra entrar no marketplace talvez você fique de fora mas você pode fazer a aplicação o curso não é olha só impossível você se capacitar você aplicar gestrinona a gestrinona é muito complexa pra você poder aplicar no curso você vai aprender a usar a gestrinona via oral via vaginal e também via implante você não vai sair experto de colocação de implante de gestrinona e esse não é o objetivo eu estou falando sobre gestrinona não estou falando sobre implante a gestrinona é a substância o implante vai ser falado eu vou falar sobre as vias sobre a forma de açossínio sobre tudo mas você precisa de um curso de capacitação sobre como fazer a colocação do implante sobre mergulhar sobre se aprofundar sobre seguir então tudo isso é fundamental tá bom Fabi farmacêutica estética pode? pode todo mundo da área estética pode você tem que colocar lá farmacêutica estética a gente vai colocar também lá pra você tá bom curso de implante é outra história galera isso aí é outra história que não é curso de implante a gente está tratando de uma doença e o objetivo aqui é você tratar a sua paciente independente se você vai usar implante ou não terá indicação pra nutre também Rafa a gente no marketplace como eu falei marketplace é pra todo profissional todo profissional da saúde você vai ter lá o teu nome então vai lá Rafaela Rabi Ferreira nutricionista capacitada pelo Lipedema Pro o paciente quando ele quiser o nutre ele vai lá em você ele vai achar o teu nome na tua região então galera a gente precisa fazer com que isso seja uma enxurrada uma onda uma tsunami pra poder fazer com que cada vez mais os pacientes se capacitem e vocês entenderem que essa oportunidade que a gente está dando pra vocês hoje é uma oportunidade única é única eu estou dando pra vocês a gente está ensinando a gente aula teórica ebook prática discussão de caso clínico marketplace capacitação completa é uma capacitação completa que a gente precisa fazer acontecer a ideia do marketplace é um sonho que eu tenho de poder fazer com que isso aconteça e eu quero ver esse sonho realizado com o nomezinho de cada vocês lá de cada um de vocês lá e é muito importante que o paciente quando ele busque ajuda sobre o Lipedema ele vá achar o seu nome lá Felipe Romão mas o hands-on vai ser junto com o MAP o hands-on esse ano o hands-on sobre implantes que é outro outra coisa vai ser junto com o MAP tá então outra outra notícia que a gente está dando pra você Emilene olha eu não tenho enfermeiro na minha equipe mas eu tenho muitos colegas que tem enfermeiro na equipe multidisciplinar que fazem a punção de veia pra fazer o uso de injetáveis então o enfermeiro pode também mas eu não acho o paciente ele não busca um enfermeiro pra isso só se for aquela questão do enfermeiro esteta tudo que é voltado pra parte de estética eu acho que vai ter espaço pra vocês principalmente em relação a realização de alguns procedimentos mas eu quero que vocês entendam também que é muito importante que alguns procedimentos estéticos são contraindicados do Lipedema como criolipólise corrente russa coisas com muito calor e muito gelo porque isso agrava a informação da doença tá então também é importante a gente entender que o tratamento ele é muito focado naquilo que a gente está dando lá e não existe muitas coisas extras além disso não as aulas as aulas já estão gravadas e disponíveis a gente só vai organizar a plataforma pra poder liberar mas já está tudo gravado tudo editado tudo bonitinho e feito há pelo menos três semanas há pelo menos três semanas já está tudo pronto Mayra já gravou Mayra já gravou Marcão já gravou eu já gravei e regravei e a gente só vai depois é aceitar os 50 primeiros e fazer tudo acontecer Érica fez uma pergunta interessante como saberemos se estamos entre os 50 primeiros nem eu sei eu só sei que está voando o número de inscrições aqui quando fechar o carrinho terça-feira que vem a gente vai avisar quando fechar o carrinho tá se você está dentro dos 50 primeiros então a gente vai ficar com o carrinho aberto durante sete dias terça que vem encerra e galera deixa eu falar um negócio pra vocês é encerra é encerrou tá e isso eu já vi vários colegas médicos que vão comprar meu curso de formação em mentoria deixa pra última hora e depois quando vai encerrar mas eu esqueci que eu estava de plantão galera a gente não abre exceção eu já tive alguns colegas que perderam exatamente por isso eu fico chateado mas é regra eu não tenho como admitir vocês depois a gente não tem como fazer isso acontecer depois é regra então não temos exceções sem exceções fechou o carrinho acabou tá todo ano a gente vai fazer a renovação do marketplace tá então a ideia do marketplace é durante aquele ano você vai ficar se você repetir o curso você continua no marketplace por um ano tá porque todo ano a gente vai lançar esse curso esse curso vai ser atualizado ele vai ter novos professores ele vai ter novos módulos que a gente vai inserir que a gente vai sempre acrescentar e a cada ano o marketplace vai ser renovado esse é o grande diferencial o diferencial é que você entenda que esse curso é um curso de recorrência onde uma vez que você entre se você quiser continuar sendo referência no Lipedema e você drenando esses pacientes que me procuram fazendo parte desse marketplace gigante você tem que continuar fazendo o curso pra se continuar atualizado continuar up to date em relação àquilo e fazer parte do marketplace dúvidas só ano que vem isso aí é uma vez por ano que o curso ele vai ser depois de terça-feira que vem que a gente vai fechar o carrinho game over só ano que vem então todo ano o curso vai ser lançado e todo ano o marketplace vai ser aberto e vai ser fechado tá o tempo um ano Rafa pra você assistir o curso um ano de marketplace um ano pra você assistir o curso um ano de tudo tá é muito tempo pra você poder se capacitar pra você poder aprender pra você aparecer no marketplace como você está chancelada chancelada pelo Lipedema Pro o que? tá vamos voltar lá nos modos pra gente poder falar sobre o o que a gente tem nas aulas pra vocês poderem ficar sem dúvidas então vamos lá vou voltar aula a aula vou abrir aqui pra vocês estão vendo aí na tela então lá a primeira aula sou eu que vou dar vou falar sobre fisopatogenia do Lipedema que talvez seja a aula mais importante a aula introdutória depois um marcão o Marcos meu nutri ele vai falar sobre a alimentação e a importância da alimentação na desinflamação na desobstrução inicial dessa doença a terceiro módulo é com a Mayra ela vai falar sobre treinamento e a importância da dose da atividade física a aula 4 o módulo 4 é sobre o tratamento clínico com fitoterápicos e injetáveis com a Mayra ela vai falar sobre fitoterápicos uso de injetáveis quais são os melhores doses o que usar quando usar e por que usar pra você entender a fisopatogenia o tratamento clínico e aí entro eu mais uma vez pra falar com vocês sobre o tratamento clínico eu vou falar sobre o que a gente dispõe de arsenal terapêutico a gente vai falar sobre vários outros remédios que podem ser usados e a gente finaliza com a parte que talvez seja a cereja do bolo que é a gestrinona no tratamento do lipedema todo mundo captou entenderam são 6 módulos muito densos são muitas horas de aula muitas horas de aula e isso é muito importante pra todos vocês poderem entender é muito conteúdo gente é muito conteúdo mesmo tá e o ponto mais importante os 50 primeiros que a gente que a gente falou né vão ter acessos acesso a esse marketplace que eu acho que o marketplace é um ponto um dos pontos mais importantes tá que é um ponto de capacitação Lisandra o certificado digital você recebe quando terminar o curso Robson depois de um ano né depois de um ano você recebe o certificado digital mas já entra lá no teu marketplace também pra você poder entrar com o teu nome tá bom a metformina que é a cereja do bolo dando spoiler Joãozinho spoiler mas já dando spoiler pra vocês um dos fármacos mais bem estudados onde eu vou mostrar muitas evidências pra vocês no tratamento do lipedema é a metformina e a metformina não tem só essa eficácia clínica só no lipedema não mas toda predominância estrogênica Re essa era a minha vontade eu queria fazer um curso sobre predominância estrogênica mas ia ficar talvez uma uma graduação então o próximo passo que eu pretendo fazer é abrir esse guarda-chuva da dominância estrogênica eu quero fazer um curso sobre TDPM eu quero fazer um curso sobre endometriose adenomiose eu quero fazer um curso sobre ovário policístico porque aí a gente fecha todas essas doenças da dominância estrogênica e a gente consegue manter tudo numa rede que é a rede da dominância estrogênica desse guarda-chuva né que é um guarda-chuva real que é a dominância estrogênica então você pegou o que eu quero dizer era muito difícil fazer isso tudo junto eu juro que eu tentei mas quando eu comecei a falar sobre sobre a parte de TDPM o curso já ficou quase que uma faculdade então é impossível porque vocês vão ter um ano para assistir um curso que é denso e vocês vão vão gastar um ano ali para vocês poderem ver rever e poder se especializar em lipedema mas a gente vai lançar em breve né sobre TDPM que é muito importante esse entendimento talvez seja um curso um pouco mais curto mas que a gente vai lançar e a ideia é a gente fechar esse guarda-chuva da dominância estrogênica uso muito a metformina na síndrome metabólica e resistência insulínica boa Astor também uso bastante mas vocês vão ver que o efeito da metformina ele vai muito além da questão da resistência insulínica o efeito da metformina ele é um efeito anti-inflamatório tá e esse efeito anti-inflamatório ele é muito interessante muito mesmo discussão do final da semana fica tudo gravado? vai ficar gravado também a gente vai deixar gravado essa discussão de casos clínicos para vocês mas o legal a importância é do 51º estar em online porque é o momento que você vai poder extrair tudo de mim de tirar a dúvida e eu vou responder tudo para vocês depois quando ficar ali talvez você fique com uma dúvida e você não consiga tirar essas coisas todas vamos lá o Ozenpik também o Ozenpik ele vai entrar no módulo tá vendo? vocês estão me fazendo um spoiler tem um módulo sobre farmacoterapia da obesidade e ali a gente fala sobre o uso de todos os fármacos da terapêutica da obesidade e o entendimento dos fenótipos da fome não é Ozenpik para todo mundo você vai saber como tratar a fome hedônica como tratar a compulsão alimentar como diagnosticar a fome hedônica a compulsão clássica o transtorno de compulsão alimentar periódica e o distúrbio de saciedade vocês entendem o quanto profundo a gente está chegando? eu vou ensinar a vocês desde a farmacoterapia da obesidade a questão hormonal é uma enxurrada de conteúdo gente e isso é imperdível tá? sobre a gestrinona vai entrar em dose específica para o tratamento? sim a gente vai falar sobre as doses? sim as doses que a gente não tem doses muito específicas e vou dar outro spoiler para vocês eu estou escrevendo dois papers sobre gestrinona um de revisão sobre lipedema um de revisão sobre lipedema e outro uma série de casos sobre o uso de gestrinona em pacientes com lipedema explicando o que eu quero que esse é o ponto mais importante para você médico gente só lá eu não posso falar isso agora porque esse talvez seja o ponto mais importante do curso o entendimento do porquê a gestrinona é importante no tratamento da paciente com lipedema esse é o ponto mais importante é você entender aonde a gestrinona ela vai atuar e você vai ver o quanto é bonito isso e esse é um dos artigos que eu fui que eu estou escrevendo que a gente vai publicar em breve sobre a série de casos do tratamento de pacientes com lipedema usando o gestrinona beleza galera Lisandra você não está no grupo do whatsapp não tem um grupo do whatsapp se você tiver dificuldade depois me manda mensagem no direct que a gente encaminha você tapa o grupo do whatsapp porque lá no grupo do whatsapp a gente vai ter mais informações para vocês até de fechamento do carrinho os 50 primeiros você pode falar no suporte ali nesse link que está lá link.doutordiogoviana.com.br barra suporte Tulio vai ser um prazer ter você lá eu também estou muito animado com esse curso eu fiz com carinho gigantesco para vocês a maior parte dos cursos que eu faço e isso eu não tenho vergonha de dizer aqui para vocês não eu tenho metade gravado e a outra metade eu gravo ao longo do curso esse curso ele está pronto há três semanas de tão ansioso que eu estava em relação a poder gravar porque cara é muito é muito gratificante você poder tratar essa paciente com lipedema tá Lisandra eu falei o certificado digital você vai ter quando terminar o curso depois de um ano tá bom? Boa Alisson se inscreve amanhã mas não perca a gente só tem até terça-feira você deixando para trás é aquilo fechou o carrinho na terça-feira da semana que vem acabou fechou game over não tem mais a exceção estava de plantão eu esqueci eu tinha programado e aí não consegui não sei o que por isso que é bom vocês estarem nos grupos porque no grupo a gente vai avisar vai fechar última chance olha lá e a gente vai avisar vocês em relação a isso porque a gente vai avisar várias vezes isso porque todas as vezes que a gente faz os cursos isso sempre acontece o médico principalmente ele deixa tudo para cima da hora e aí vocês vão se arrepender porque para cima da hora não vai dar tempo então cara se programem para quanto antes a gente é a gente com certeza já bateu os 50 primeiros né com toda a certeza a gente já bateu os 50 primeiros a gente só não consegue determinar 100 quantos mas a gente já tem mais de 100 vendas já então a gente já sabe disso a gente só vai organizar depois e nos grupos a gente vai dizer quem vai estar dentro dos 50 primeiros que fizeram parte para a gente poder ter a discussão de casos clínicos segunda vez que serei seu aluno hoje com 74 anos Astor é um prazer ter você e pela segunda vez eu digo a mesma coisa é um prazer ser professor com a idade para ser meu pai um endocrinologista como você e eu sempre sou muito muito feliz de ter você como meu aluno obrigado mais uma vez para essa oportunidade meu amigo amanhã faço hoje de plantão é ruim de rede fechado então bota o despertador para você não esquecer tá bom galera vamos encerrar então por hoje é só a gente vai continuar se falando pela rede social qualquer dúvida pode falar sobre CBD no LPD acertou o segundo tópico sobre tratamento eu falo sobre cannabis medicinal e o tratamento do LPD e um módulo do tratamento clínico vocês já mataram todo o curso então chega senão vou dar muito spoiler para vocês vocês só vão saber agora comprando então ó beijo para vocês foi um prazer tenho certeza que vocês vão gostar do curso e tenho certeza que vocês vão poder ajudar muitas pacientes que sofrem muito com essa doença tá bom é para nutre também Marcela tem a aula do Marcos sobre nutrição é para todo profissional de saúde tá bom então ó beijo ficamos por aqui dúvidas com suporte tá os links para inscrição estão aqui e no grupo de WhatsApp e qualquer dúvida mandem direct valeu beijo galera se cuidem e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto